Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores O meu coração está partido, só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu, ou eu, de quem será que você gosta mais? De mim eu tenho, você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu, ou eu, de quem será que você gosta mais? De mim eu odeio, você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Você sabe que eu passo minhas noites acordado Você sabe que eu sou do sem ter você do meu lado Mas não move uma falha, não faz nada em prol de mim Resolva meu sentimento, mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicado, nem pede pra que eu despeça Se eu digo que eu despeça, se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tira o corpo fora, sem ter uma saída Você tira o corpo fora, sem ter uma saída Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não, não pisa no meu peito que você machuca meu coração Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça E diz que é complicado, nem pede pra que eu despeça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tira o corpo fora, sem ter uma saída Você tira o corpo fora, sem ter uma saída Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Marquei uma bobeira e entrei de cabeça nessa paixão Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Quando a gente se apaixona, tudo fica diferente Não há nada que segure o coração da gente Não tem lei, não tem limite, não tem hora, não tem dia Esse misto de loucura, sonho e fantasia Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho Quando dei por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mães pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro, fez um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho Quando dei por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mães pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro, feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Meu coração bate ligeiro, feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores Fazer toda a tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegando os seus perigos Protegando os perigos e trazendo alegria Sou eu, seu apaixonado Sou eu, não alucinado Sou eu, o desesperado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, não alucinado Sou eu, o desesperado Quem te ama Quem quer estar ao seu lado Sou eu, quem agrada tanto a sua família Sou eu, quem passa o toque pelo telefone Sou eu, quem fica ensinado Sou eu, quem fica ensinado Sou eu, quem fica ensinado Quando sai a rua Sou eu, quem fica ensinado Sou eu, quem fica ensinado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, não alucinado Sou eu, o desesperado Quem te ama Quem quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, o desesperado E te ama, e quer estar ao seu lado Como eu sou Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte Diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima Que só faz lembrar E contra a vontade a gente tem em apagar Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Não vou separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Eu só sei te amar O amor ganhou do meu coração Por isso meto o pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar Chega de chorar O jeito é abrir a janela Eu me perdi no seu coração Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero O que eu preciso Essa mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Vou descobrindo Pouco a pouco O ponto certo Do prazer E nesta viagem louca Sinto a sua boca Desensando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero O que eu preciso Essa mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Vou descobrindo Pouco a pouco O ponto certo Do prazer E nesta viagem louca Sinto a sua boca Desensando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo Um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer E nesta viagem louca Sinto a sua boca Desensando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Vendo o sol nascer E nesta viagem louca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Desensando em mim Vejo seu corpo Dizem que o amor parece um ladrão na noite pulando a janela Só que o meu amor me fala que tudo é mentira Eu acredito nela Dizem que um bom tempero tem que haver um toque de carne e canela Só que o meu amor me diz que o toque mais gostoso é quando eu toco nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Tchau, 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 tchau Prova que o lençol mais quente é o corpo dela Dizem que o bom perfume embriaga mais do que a flor mais bela Só que o dela não tem preço e estou satisfeito com o perfume dela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor que eu não seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Fazer um gesto meu e sua boca briga Você se irrita e se me odeia Me xinga e me olha, sou de carreira Se não quer de nós, tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora Se eu não sentir, você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe, só eu que ouro A mim não existe, só você mulher Alô, vamos lá, Cascão! A mim não existe, só eu que não existe, só eu que ouro Você acha errado e o que você quer não é certo pra mim É melhor que eu não seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Fazer um gesto meu e sua boca briga Você se ri, diz que me odeia, me xinga e me olha, sou de carreira Se não quer entre nós, tudo chega ao fim Você não é obrigado a viver comigo A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe, só eu que ouro Pra mim não existe, só você mulher Continua, rapaz, vai! E ver o problema como ele é E ver o problema como ele é E ver o problema como ele é Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Eu a vejo mais bonita Se arruma, se brinda, só Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça Eu de novo Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Eu de novo em casa 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 Morrendo de amor Eu de novo em casa 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 esse tipo do leandro eu sei que eu nunca vou conseguir na minha vida bem o refrão todo solidão quando uma luz te apaga eu de novo em casa morrendo de amor por ela solidão que minha alma extravasa não suporto a vontade de fazer amor eu queria que você voltasse ao menos pra buscar ao menos que na despedida você não levou um pato usando caído no canto da frente a dentro um vestido velho cheio de poeio jogado no quarto com marcas de amor veste o que você vai se ver o que você também te deixou ai no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto de um sul E eu também não passo de um prazo forte Sem minha querida Usa-me jogando no canto da pinta Não sei o que eu faço sem meu grande amor Vai, bom! Eu já nem aceito a luz que eu paro Quando eu vou deitar Porque no escuro eu vejo no espelho Os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver Meus corpos vazios na mesa Fazer-me lembrar de tanta tristeza A última noite que toca a tua mão Vestido de cena O seu maniquim também te deixou Aí nunca tinha Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto que eu sou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Usa-me jogando no canto da pinta Não sei o que eu faço sem meu grande amor Vestido de cena Vestido de cena O seu maniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou E eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Usa-me jogando no canto da pinta Não sei o que eu faço sem meu grande amor Madrugada pega a estrada A lua prateada lhe faz recordar O rosto do seu amor A saudade e a dor vai lhe dominar Ouve o choro da turbina Os faróis da neblina Desenha seu bem De saudade ele chora E pela estrada fora segue sem ninguém De saudade ele chora E pela estrada fora segue sem ninguém E o sereno que cai no para-brisa Feito lágrima desliza nas carras do limpador E nesta hora a saudade chega e demora E se perceber ele chora o amor que longe ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor E o sereno que caiu para a brisa Feito lá e uma pesquisa nas garras do limpa dor E nesta hora a saudade chega e demora E sem perceber ele chora o amor que longe brincou E nesta hora a saudade chega e demora E sem perceber ele chora o amor que longe brincou Ai, 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 menino acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 menino acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 menino acelerador Já chorou Já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou Que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu ponto de amor Feito um laço e pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas Pro meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Me chamou sedução Vai ter que me assorri Já chorou Já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou Que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu ponto de amor Feito um laço e pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar Pra depois virar as costas Pra depois virar as costas Pro meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Me chamou sedução Me chamou sedução Vai ter que me assorri Vai ter que me assorri Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Me chamou sedução Vai ter que me assorri Me chamou sedução Vai ter que me assorri Me chamou sedução Vai ter que me assorri Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Eu sou fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Tô que tô Tô pra lá de apaixonada Tô que tô Tô queimando de paixão Meu xodó O teu cheiro me alucina Você é a gasolina do meu coração Meu amor Dá um beijinho Um abraço Meu amor Vem aqui junto do peito Meu amor Eu tô pra lá de mil Sou fogo no seu fabio Te quero de qualquer jeito Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Eu sou fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Vem pra cá Se não o teu dedo chora Vem pra cá Se entregar no meu carinho Vem pra cá Dá um tempo pra saudade Quem planta felicidade Quem planta felicidade Nunca vai molher espio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acordo nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ou barbada moda que não sai da moda Às vezes faz conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Não toque essa moda mais por favor Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Melhor que seu ex, seu bruto Ficar contigo Mas é muito pouco o que você me dá Quero muito mais que o seu ombro amigo Eu não quero um oceano Eu me contento com o mar Porque um rio é muito pouco É uma migalha É quase nada Porque me mata de sede Quando existe tanta água Amar é muito mais Do que você tem amado Amar é ser apaixonado E amar não é pecado Amar é como eu te amo Amar é muito mais Do que pode imaginar Amar é tudo se não há Um limite pra sonhar Amar é como eu te amo Eu não peço muito pra ficar contigo Amar é muito mais Amar é muito mais que o seu ombro amigo Amar é muito mais Do que você tem amado Amar é muito mais do que você tem me amado Amar é ser apaixonado E amar não é pecado Amar é muito mais do que você tem me Shell Amar é muito mais do que você tem me amado Amar é muito mais do que você tem me amado Amar é tudo se não há Um limite pra sonhar Amar é como eu te amo, te amo, eu te amo. Não digo se você brigar comigo, faço de contar que não vi. Não digo que não gosto ou se gosto, pincho que não tô nem aí. Não tem de magoar meu coração, eu sei que é essa sua intenção. Só tá querendo arrumar conclusão. Tem um dia que de noite é assim e não tem como escapar. Parece que remédio não dá jeito, é melhor ignorar. Escuta, vou te dar um bom conselho que dá uma olhadinha no espelho. Cuidado pra você não se assustar. Cara, a perna me assusta, nem vou se valendo. Tire o cavalo da chuva e siga em outra direção. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Nem dia que de noite é assim e não tem como escapar. Parece que remédio não dá jeito, é melhor ignorar. E escuta, vou te dar um bom conselho que dá uma olhadinha no espelho. E escuta, vou te dar um bom conselho que dá uma olhadinha no espelho. E escuta, vou te dar um bom conselho que dá uma olhadinha no espelho. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Pois pra brigar tem que ser dois e eu tô fora, eu não brigo não. Ouvindo o vento a caminhar sobre o telhado Rando no quarto apalpando objetos Contorno móveis testemunhas de um passado E foi tão lindo e tão cheio de afeto Que a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio, engolhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração Cheio do corte, exalto, cinzeiro cheio E do antão teu ando em meio a fumaça E lentamente em caracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Cheio do corte, exalto, cinzeiro cheio E do antão teu ando em meio a fumaça E lentamente em caracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Quando o sol lá no meu céu vem chegando você vai Um é do outro, mas ser livre você ama mais Eu jurei, não quis te ver mais, mas não pode ser Maravilhoso é te abraçar pra poder dizer Que não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão Sei desde quando te vi Que a vida dá mais razão Surgiu um amor verdadeiro dentro do meu coração Solitão com você esse amor, paixão Solitão com você eu esqueço E pra que não me saia Para que mais eu te conheça Talvez eu te pare Não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão Não consigo dormir se você não está aqui Como bobo eu penso então Terá outra no coração Terá outra no coração Terá outra no coração Terá outra no coração E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão Sinto com você esse amor, paixão